Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que Deus os abençoe, Henrique, poderosamente. Jesus Cristo tem minha vida a força para lutar, vencer e viver. Oh, glórias! E hoje, nessa quarta-feira, 18 de novembro de 2020, é a semana que é após as eleições, o primeiro turno, e Boa Vista tem o segundo turno. Vamos nos preparar, hein? Agora é um voto. Um voto, dois números só, muito tranquilo de se votar. Eu tenho certeza que faremos a diferença. Outra coisa importante, a reflexão que nós estamos trabalhando nessa semana é venha conosco reconhecer as maravilhas que Deus preparou para nós. E hoje eu quero falar sobre o seguinte, a fé é que nos abre os olhos para o sobrenatural de Deus Pai. Lembrar que não existe fé antiga ou fé moderna. Não é baseada em nós também, os seres humanos. As experiências de fé, através do ser humano, nos ajudam a ver a fé em ação. Porém, a fé deve estar firmada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o qual é Senhor e Salvador sobre tudo e sobre todos, e Ele é o mesmo, lá da fundação, de hoje e será eternamente. Hebreus 13, 8. Você está disposto a viver a fé sobrenatural na unção do Senhor Espírito Santo? Então, que a dúvida, a incredulidade, sejam aniquiladas do seu coração e mente. Creia que o Senhor Espírito Santo, através do Senhor Jesus Cristo, pode todas as coisas e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. A glória, aleluia, em Cristo Jesus amado. Aquela cruz, olha para ela, ela está vazia, aleluia. Aquele túmulo está vazio, aleluia, porque o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, e Ele está vivo entre nós, e Ele quer, através do Espírito Santo, nos levar a nos deleitar nas maravilhas do nosso Deus Pai, que todos os dias tem derramado, apesar de todo o planeta estar vivendo dois sintomas, uma grande pandemia da maldade, mas uma super abundante bondade de Deus. Então, venha conosco prestigiar as maravilhas do Senhor. Vamos que vamos!